Fala aí família tudo bom esse vídeo aqui é um pedido para vocês quer dizer para quem tem né e para quem tem uma linha e é o seguinte o senhor Osnildo da Oxpower Ships e eu vou colocar o card aí para quem não sabe quem é o senhor Osnildo ele é o responsável pelo remapeamento aí da Interceptor e agora do remapeamento da Himalaya é o nosso Salvador aí os proprietários de Royal Winfield tem agora o Salvador no papel aí quer dizer o nosso Salvador que é o senhor Osnildo né senhor Osnildo no papel de Salvador dos proprietários de Royal Winfield e esse vídeo aqui é um pedido para vocês que tem Himalaya e que moram na região Sudeste ou que morem em qualquer lugar do Brasil que queira mandar para ele a moto senhor Osnildo ele tá precisando de Himalaya para poder fazer o remapeamento ele já começou os testes ele já recebeu equipamento e através do Marcão ele me pediu né Marcão entrou em contato comigo Marcão Motovlog que foi o cara que trouxe aí o senhor Osnildo para que todo mundo conhecesse né e o Marcão conversou comigo dizendo que o senhor Osnildo estava pedindo ajuda para que alguém pudesse disponibilizar uma Himalaya para fazer o teste para que ele possa fazer os testes tem que ser a moto tá gente não adianta mandar só o módulo para ele ele tem que ter a moto toda porque ele vai testar ele precisa rodar com a moto para avaliar para fazer toda avaliação rodando né testando a moto então não adianta só mandar o módulo eu sei que muitos de vocês podem se oferecer mandando módulo mas ele já tem um módulo lá mas não adianta tem que ter a moto então se algum de vocês que tem Malayan queira e possa mandar para o senhor Osnildo lá em Ponta Grossa Paraná na Ox Power Chips eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo os contatos do senhor Osnildo quem quiser entrar em contato com ele para oferecer a Himalaya para ele iniciar os testes tá é imediato tá pessoal tem que ser agora para a gente conseguir logo para ele poder fazer os testes na na Himalaya e a gente o quanto antes conseguir esse remapeamento aí mais fino possível a moto vai ter que ficar lá na mão dele por um tempo tá gente não adianta chegar vou deixar dois dias na sua mão não é assim tá gente a o remapeamento ele demora o senhor Osnildo ele tem que testar rodar são vários testes então eu também não sei quanto tempo que o senhor Osnildo vai precisar mas com certeza não serão somente dois dias então quem tiver interesse quem tiver uma uma Himalaya gente pode ser do Brasil inteiro vai que você tem condição aí de mandar a Himalaya lá para Ponta Grossa né é para um bem maior até porque você vai conseguir o o remapeamento e todos nós vamos conseguir também né enfim então tá aí o senhor Osnildo estou precisando aí de Himalaya então proprietário de Himalaya que quiserem levar oferecer a moto para teste para o senhor Osnildo Remap A por favor entre em contato com ele eu não sei se ele já conseguiu na gravação desse vídeo aqui tá pode ser que ele já tenha conseguido mas tá aqui tô mandando tô colocando logo tô gravando esse vídeo no dia 30 de junho e vou tentar postar logo no dia 1º de julho tá vou colocar logo no dia 1º de julho para gente poder o quanto antes conseguir aí essa Himalaya de teste porque todos nós aí que proprietários de Himalaya temos esse interesse e que isso ocorra logo tá bom aí vocês podem perguntar mas tio Chico por que que você não cede a sua moto para o senhor Osnildo gostaria muito mas a mim não está nem aqui comigo está em Campinas nesse exato momento está em Campinas para que essa pressa tia para que não precisa disso tudo mas ainda tá no telefone galera telefone falando no celular com pressa ainda no celular bom enfim não tenho como mandar minha minha Himalaya porque ela está em Campinas está em manutenção em Campinas e não tem como tá bom ó quase bate ó ai 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 tia não faz isso ô tia olha vai cortar tesoura ô meu Deus galera não falem no celular enquanto estiverem fazendo uma curva dessa vocês só vão fazer cagada igual a tia dali ó e é da área da saúde viu tem um jaleco ali pendurado no banco ô Deus que dó que dó da formiguinha isso aí pessoal manda a moto lá para seus Nildo beijo Obrigado.